E aí jovem, tá pensando em fazer um upgrade? Na GearBest você encontra os melhores celulares, gamepads e fones de ouvido para aprimorar a jogatina de vocês. E acessando pelo nosso link você ainda ajuda o canal. Link na descrição. E aí jovens mobile, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Bruno, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de PES 2018 Mobile aqui no canal. E hoje galera, vim aqui esclarecer algumas dúvidas aí que ficaram sobre o nosso sorteio, beleza? Esse vídeo aqui era para estar saindo ontem, na quinta, né? Mas tive um atraso aí, vai sair hoje aí na sexta, beleza? Bom, muitas pessoas estavam em dúvida de como que fazia para participar. Eu deixei lá no comentário fixado do vídeo do sorteio que vocês tenham que ser inscrito no canal, curtir a página do Facebook. Mas o principal mesmo era me seguir no Instagram. Eu falei que o sorteio aconteceria assim que eu alcançasse 600 seguidores. E teve uma coisa que eu achei interessante, porque tipo, de comentários de pessoas que eu inscrevi lá no sorteio, tinha umas 160 pessoas já inscritas. Sendo que lá no Instagram não subiu nem 100 seguidores direito. Ou seja, tem muitas pessoas desonestas aí que reclamam de corrupção. Mas na primeira tentativa de se dar bem de forma errada, não deixa passar e quer aproveitar. Mas como eu falei, enquanto eu não chegar em 600, não vai sair o sorteio, beleza? Vocês comentam lá no post do Facebook que eu dou um número de inscrição para cada um. Assim que eu chegar em 600, aí sim eu vou fazer o sorteio. O sorteio vai ser feito através de uma live. Se você for sorteado e não tiver assistido a live, não tem problema, porque a live vai ficar salva. E ainda assim eu vou lá responder o comentário no Facebook dizendo que a pessoa ganhou, beleza? Então é isso, galera. Bem rápido aqui. O time aqui é esse, para quem não viu ainda. Olha só. Ah sim, ainda já joguei aqui o evento online que teve. Já peguei aqui um empresário gold e mais de 250 moedas, olha só. Cara, para mim não importa o dia que vai sair esse sorteio. O importante é vocês se comprometerem em fazer a parte de vocês. Porque se dos 160 inscritos lá no sorteio já estivessem me seguindo no Instagram, a gente já estaria quase batendo a meta. Mas vocês que sabem aí, vamos abrir aqui esse gold. Vamos lá, vamos lá. Foi. E a pessoa se vê um black, mano? É, mano. Eu sou muito azarado. Eu nunca tiro bola preta aqui nesse empresário gold. Veltman do Ajax. Beleza. Então é isso, galera. Se ficou alguma dúvida, vocês podem comentar aí. Tem muita gente, cara, que sai comentando as coisas sem me assistir ou não presta atenção. Porque eu falei, é para comentar no post do Facebook. E vai uma cacetada de gente comentando lá no próprio vídeo, dizendo eu quero, 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 eu quero. Muita gente ainda que assiste, parece que não assiste. E vai lá e comenta como eu faço para participar. A gente, eu deixei o comentário fixado. Lá no post da página, está até o regulamento lá todo digitado, gente. É só ler. Se tem preguiça de ler ou não sabe ler, é só assistir o vídeo e prestar atenção, beleza? Então é isso aí. Assim que a gente bater 600 lá no Insta, vou fazer aí imediatamente o sorteio, beleza? Então é isso. Um abraço no coração. Fique com Deus. Até a próxima. E eu fui. E eu fui.